Fala, galera! A grande fase de ferreirinha no Grêmio, o assédio de clubes europeus ao jogador, faz o tricolor se mobilizar e valorizar cada vez mais o atacante, o assunto agora aqui no meu canal, o canal do Salzano. Aproveita, chega aqui, te inscreve, ativa notificações, dá o like, o joinha bacana para o conteúdo subir, subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube, tá certo? Bom, pessoal, os números não mentem e são indiscutíveis. Ferreirinha é um grande destaque atualmente do time do Grêmio, do técnico Thiago Nunes. Se não vejamos, são 21 jogos na temporada de 2021, 11 gols e 7 assistências. Inclusive, Thiago Nunes tem uma parcela fundamental na grande fase do atacante gremista. O último gol marcado foi justamente o do título, que decretou o tetracampeonato estadual do Grêmio diante do Internacional Domingo na Arena. E essas grandes atuações do jogador, que já também despertou olhares o interesse do técnico André Jardini em chamá-lo para a Seleção Brasileira Olímpica, faz o Grêmio se mobilizar para propor ao Ferreirinha um aumento salarial e também uma extensão contratual e aumento de multa recisória. Esta é uma informação que outros colegas já estão trabalhando também e que o Grêmio se mobiliza para fazê-lo, através do presidente Romildo Bolsan Jr., do vice de futebol Marcos Herrmann e também do CEO Carlos Amodeu. Atualmente, Ferreirinha ganha um salário aproximado em torno de R$ 140 mil no Grêmio. O contrato vai até dezembro de 2023. Até aí, sem problemas. Só que aí vem um detalhe muito importante. A multa recisória é baixa, muito baixa, especialmente para o leste europeu. R$ 8 milhões de euros. Ou seja, um clube do leste europeu que chegar hoje e oferecer R$ 8 milhões de euros paga a multa e leva o jogador para este mercado. E eu descobri um detalhe muito interessante. Muito interessante mesmo. Essa multa recisória atual, ela tem algumas variáveis. Acabei de falar aqui. R$ 8 milhões de euros para o leste europeu. R$ 12 de euros para o mercado espanhol e também italiano. E R$ 15 de euros para o mercado inglês. Então, podem anotar direitinho aí. E atualmente, a multa recisória para tirar Ferreira do Grêmio é R$ 8 milhões de euros para o leste europeu. R$ 12 milhões para o mercado espanhol e também italiano. E R$ 15 para o mercado inglês. E já tivemos clubes de todos esses mercados que buscaram informações para tentar contratar o atacante. E o Grêmio, temendo esse assédio, vai chamar o empresário do jogador, o Pablo Bueno, que inclusive já está em Porto Alegre. Atualmente, ele tem residência na Ucrânia. Ele vai permanecer aqui até o mês de julho para uma conversa. E aí, o Grêmio avançar aí nessa situação de aumento salarial. Atualmente, Ferreira ganha aproximadamente R$ 140 mil por mês. Uma prorrogação de vínculo, que vai até dezembro de 2023. E principalmente, para aumentar a multa recisória do atacante. Que acabei de detalhar aqui, todas essas variáveis. Portanto, o Grêmio não quer uma novela. E já vai marcar nos próximos dias um encontro com o empresário do jogador para tentar definir essa situação o mais rápido possível. Ferreirinha, um dos grandes destaques atualmente do Grêmio, tá certo? Gostou do vídeo? Dá o like, dá o joinha bacana. E a qualquer momento, eu volto aqui com maiores informações. Tá legal? Um abraço! Gostou do vídeo? Gostou do vídeo? Gostou do vídeo?